O bloco, aquele Costa vai nos contar como foi o primeiro jogo com a presença de torcida aqui no estado, Kelly. Foi um clássico, centenário, jogo histórico que teve a presença do público depois, gente, de mais quase, na verdade, um ano e meio. A Costa tá chegando, daqui a pouquinho a Kelly vai contar pra gente como foi o retorno do público nos estádios aqui do Rio Grande do Sul. Antes vamos falar da dupla Grenal, Kelly. Não teve jogo no Grêmio do Inter, mas teve trabalho, né? Muito, Léo. Não tem feriadão aí no trabalho da dupla Grenal em preparação aí pra retomada dos jogos quando o Brasileirão voltar. Grêmio e Inter tiveram as partidas do fim de semana, vocês sabem, adiadas por causa das eliminatórias pra Copa do Catar. E aí foi chance pro Diego Aguirre e pro Felipão ajustarem os times. Inter teve mais um dia de treino, aliás, vai ter um dia a mais de treino em relação ao Grêmio, porque só vai entrar em campo no dia 13, segunda-feira da semana que vem, é contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. Treinando, as gurias tiveram jogo e jogo decisivo, né? Muito importante esse jogo semifinal do Brasileirão. Então, as gurias lutaram muito, muito mesmo, mas perderam de novo pro Palmeiras e foram eliminadas do campeonato. Lão aí na história, né, do futebol gaúcho. Agora, uma notícia que a gente tanto esperou, né, lá em Bagé, a dupla Baguá, Bagé e Guarani, também fez história. Ontem teve o clássico 428, que marcou a volta da torcida aos estádios gaúchos. No estádio, esses torcedores tinham que usar máscara, manter o distanciamento, também tiveram a temperatura checada. Mas a gente viu aí que nem todos respeitaram esses protocolos. Tinha torcedor com a máscara abaixo do nariz, estava muito pertinho do outro, não respeitou o distanciamento mínimo de um metro. Só que, gente, pra funcionar essa volta aos estádios, tem que cuidar muito as regras do protocolo de segurança do governo pra que mais gente possa estar nas arquibancadas, porque daqui a pouco, né, Léo e Simone, se não funcionar, a gente vai ter mais uma...